Graciela explica motivo de manter sigilo sobre chá revelação. Vou contar aqui o que está na metrópolis.com, reportagem de Vinícius Veloso, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Graciela Lacerda usou as redes sociais para falar sobre o chá revelação do primeiro filho com Zezé de Camargo que será realizado nesse fim de semana. Ela está mantendo os detalhes da celebração para descobrir o sexo do bebê em segredo. Hoje eu chego em São Paulo, já vou direto para o meu vestido do chá, que já é esse final de semana. Eu não queria falar muito porque a gente fica meio traumatizada. É tanta maldade, disse ela, que enfrenta a batalha judicial contra a família do sertanejo. Graciela Lacerda contou ainda que Zezé reservou o final de semana para a celebração, no sábado e no domingo. Ele não vai ter show por causa do evento. A agenda foi fechada. No sábado, minha família já começa a chegar. Vai ser muito gostoso. Todo mundo ansioso para saber se é menino ou menina. Graciela disse também que sua maior preocupação é com o clima, já que a festa será ao ar livre. Apesar disso, ela se preparou para a possibilidade de ventos fortes e chuva e pontuou que pretende fazer a transmissão da revelação em tempo real. Acho que no momento da revelação a gente vai fazer um ao vivo. Completou. Deixe aí o seu comentário.